E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Daniel e sejam super bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje estou aqui pra jogar o Among Us, então já deixa o seu like, já se inscreve no canal porque a gameplay de hoje vai ser braba, meu irmão. Então, só bora, partiu pro vídeo. Tripulantes, cara. Putz, de grilo, mano. Só saio como tripulante e ainda vou pro cemitério ali, né, que é a elétrica. Tô de olho. Calma aí. Tenho que encher os motores. O cara ficou aqui comigo, eu já sei que eu vou morrer, mano. Meu pai amado, dá um receio de ficar aqui na elétrica, mano. Pelo amor de Deus. Cara, esses impostores têm que trabalhar mais rápido, mano, porque se eles ficarem direto ali, não rola não. Impostou, 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 impostou. Até que enfim, mano. Poxa. Vamos que vamos, mano. Só bora, vindo. Ai, caraca. Só bora, só bora, só bora. Vamos fazer as paradas aqui na elétrica? Não, não vou fazer aqui. Vou sabotar o O2, mano. Calma aí, pera lá. Já foi um. Já passei o VAP em um, mano. Já foi, já foi, já foi. Já passei o VAP em um. Tô aqui desse lado agora. Esperar a sabotagem voltar, tá ligado? Pra eu poder pegar mais um, viado. Cê é louco, mano. Ó, reportaram lá. O moleque já passou o VAP em um e não foi nada. Cadê? Nas câmeras. Ó, foi ele mesmo. Foi ele mesmo que eu passei o VAP. Vou esquipar, mano. Vou esquipar. Porque eu não sei se o voto tá anônimo, tá ligado? Não sei se o voto tá anônimo, a gente nem faz. Um impostor sobrando, só tem eu, mano. O cara que tô. Filho da mãe. Não adianta fazer scan, não, filho. Um de vocês vai rodar aqui, meu irmão. Vai ser honrosa mesmo, viado. Vai ser honrosa. Passei o VAP em mais um, mano. Caraca, ele vai me ver. Dois, sete. Eu sou uma pessoa ótima, cara. Eu vou aqui, ó, consertar o bagulho. Caraca, olha lá. Ele achou o corpo agora. Eu tenho que matar mais três, mano. Cê é louco. Vou botar aqui o caô. Vou mandar o caô aqui, viado. Esses dois vão ser ajetados agora. Vai ser os dois ajetados. O preto e o outro. Vou botar aqui. Vou mandar o caô aqui agora, meu irmão. Se não for seno, é o preto, viado. Cê é louco. Matei. Passei o VAP aqui. Passei o VAP aqui, meu irmão. Moleque, agora é só matar mais um que eu acho que finaliza, velho. Vou ficar aqui com o azul. Passar o VAP agora. GG. Cara, que topo. Mas foi GG, meu irmão. A gente consegue aqui mesmo assim, rapaz. Tá pensando o quê? Será que eu sou impostor de novo, mano? Duas vezes seguidas? Não. Vamos lá. Tenho fértil. Agora eu vou ser impostor de novo. Vamos lá. Vamos lá. Duas vezes seguidas. Não. Por quê? Vamos lá. Impostor. Impostor. Impostor de novo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Só pra finalizar. Não. Seis horas e meia depois. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora vai, viada. Agora vai. Ah, mano. Que desgraça. Bom, galera. Então é isso aí. Pelo menos eu consegui ganhar uma aqui, meu irmão. Né? Que foi no sufoco porque, tipo, era pra ter dois impostores, mas só ficou eu, né? Porque o cara quitou. Não sei por quê. Deve ter caído, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever se não for inscrito. Lembrando, galera, que quem tem a Amazon Prime é só dar o sub lá no canal de graça, ok? Pra dar aquela força no canal aí. Cês tão ligado, né? Cês tão ligado. Dá uma força gigantesca no canal. Então, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Valeu. Falou. E até a próxima, galera. Um grande abraço a todos.